Essa pizza que a Nívia, Magal e os Zaquias vão colocar pra provar. O que que tem? Então, na minha pizza leva atum e palmito. São os ingredientes principais. E aí pra dar um toque mais gostosinho, a gente coloca um pouco de mussarela e por cima, pra finalizar, parmesão. Ah, eu não posso esquecer, é a cebola. Ah, tá. Ah, será que essa cebola aí mais ocorre? Olha, não sei não. João, muita cebola na pizza, pode não? É, o estômago que manda, na hora de comer vale tudo. Ah, é? O problema é o bafo, João. É o bafo. Mas eu vou falar o seguinte, os dois se amam, estão namorando há muito tempo, eles querem mais é que comer uma comida boa, o resto eles se viram. Olha aí, meu. Eita. Brincadeira. Ô, Faustão, Faustão, acabei de comer um pedacinho que tinha cebola. Agora sabe o que eu quero? Dar um beijinho no João, seu filho. Apoio, 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 apoio. Ei, 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 ei. Não é todo mundo que tem a chance de ser beijada pelo Nívia Maria. Uma... Galera, a Nívia, além de ter... Todo mundo sabe o quanto ela é competente, a carreira dela fala por si própria. E aí, como amém.